Olá, um abraço especial a você ligado no nosso Balança Esportivo. O nosso assunto hoje é futebol. Vamos falar do jogo que acontece hoje à noite, envolvendo as equipes do Flamengo e do Piauí Esporte Clube, fechando a primeira rodada da temporada de 2019 no Campeonato Piauiense. O Flamengo trabalhou forte durante toda essa semana para começar a competição com o pé direito. O Flamengo realizou seu último treino visando o jogo de hoje contra a equipe do Piauí Esporte Clube pelo Campeonato Piauiense de 2019. Em campo, a empolgação foi total e a pegada também. Mas para os jogadores, o importante é começar a temporada com o pé direito. Estamos com um time bastante jovem, um time bom. E estamos trabalhando no dia a dia para buscar o nosso objetivo. E o time tem bastante qualidade. Pode esperar muita determinação, vontade. A gente trabalhou bem esses 20 dias de preparação. E vamos em busca da vitória. Acho que tem tudo para dar certo hoje. Temos que já entrar com o pé direito. Vamos tentar conquistar a vitória desde o primeiro minuto até o final. A temporada de 2019 pode dar ao Flamengo o primeiro jogo. Logo a liderança. Até mesmo porque se vencer, o time larga bem. Mas a confiança é grande dentro do time rubro-negro. Pode esperar um time bastante aguerrido, agudo. Com as bolas no pé. Bastante finalizações em um time de guerreiro. A gente acompanhou a tabela durante a semana. Acho que isso tem que deixar para os bastidores. A gente tem que fazer a nossa parte mesmo. Buscar os três pontos, que é o pontapé inicial do campeonato, que é o mais importante. A gente conquistando os três pontos, já vai para o topo. A gente conquistar agora três pontos e três pontos contra o Parnaíba já fica lá no topo. Seis pontos. Se nós fizermos um bom jogo, se nós estrearmos com uma boa vitória, com o Vicente, nós vamos dar um passo muito grande para dar moral ao nosso trabalho, para melhorar a autoestima dos atletas, melhorar a autoestima do torcedor. O torcedor precisa acompanhar, o torcedor precisa saber que no Flamengo está se fazendo um trabalho diferente. Então é assim. E eu digo mais a você. O próximo jogo da segunda rodada, nós começamos também. E se nós ganharmos o segundo jogo também, aí a gente já larga com seis pontos. E essa é a nossa ideia. E aí os outros corram atrás para nos alcançar. O técnico Paulo Júnior também orienta que dentro de campo, os jogadores sabem que do outro lado tem um time difícil e um time desconhecido, já que o Piauí não realizou nenhum outro amistoso, mas que ele conhece cada jogador do Piauí Esporte Clube. A gente tem a informação sobre os atletas, sobre o bom trabalho do treinador que está fazendo lá, agora a gente não soube de amistoso o que eles realizaram, nós não soubemos nem a equipe principal que eles jogam, eles estão guardando muito segredo, mas é assim. Se nós fizermos a nossa parte, se nós fizermos um bom jogo, a gente sem dúvida nenhuma vai sair vitorioso. Já são quase 11 anos sem títulos. Se depender dos jogadores, o reforço maior vai estar nas arquibancadas. Vamos lá comparecer, ser o camisa 13 do Flamengo, para conseguir junto com nós a nossa primeira vitória. Tenho certeza que o torcedor vai comparecer ao estádio, a torcida vai apoiar nosso time do começo até o final. Faço esse convite a todo torcedor rubro-negro, comparecer e ajudar a nossa caminhada aí. Está aí você conferiu o treino do Flamengo, já do lado do Piauí Esporte Clube, o último treino foi de trabalhos, com jogadas técnicas e jogadas ensaiadas, para que o gol possa aparecer e a vitória também. O Piauí Esporte Clube está há 34 anos sem saber o que é conquistar um título de campeonato piauiense. Mas para o time rubro-negro, tudo começa hoje. Sair dessa fila de mais de três décadas sem saber o que é gritar ser campeão. Durante os treinos, o técnico Lucas Andrade orienta seus jogadores. Jorginho voltou, volta para o seu lugar, Jorginho. Vai embora. Que fazem de tudo para acertar e entender o que o treinador está passando. Até mesmo porque hoje tem um jogo difícil. Importante porque pode dar liderança no campeonato piauiense, já que nos dois últimos jogos que abriram a temporada, foram empates. E agora o Piauí quer começar a temporada de 2019 com o pé direito e começar a se aproximar do título de 2019. Certo que está distante, mas o bom mesmo é começar balançando as redes. É o que o ataque do Piauí quer fazer. Mas a defesa, esta está trabalhando forte. Atrás, o goleiro Robson voa para levar a bola da defesa. De punho. Saiu, saiu. De defesas. Não brinca. O certo mesmo é que o time Rubranil começa hoje, contra o Flamengo, no estádio municipal Lindolfo Monteiro, sua caminhada rumo ao título. E sair de uma fila de mais de 34 anos, sem saber o que é ser campeão. Vale lembrar, hoje à noite, a partir das 20 horas, no estádio municipal Lindolfo Monteiro, quem vencer a partida, passa a ser o novo líder do campeonato piauense de 2019. Já que nos dois últimos jogos, o Autos empatou com o 4 de julho pelo placar de 1 a 1, e a equipe do River ficou no empate em 0 a 0 com o Parnaíba. Uma última informação. Pela Copa do Nordeste, no próximo domingo, aqui em Teresina, entre Autos e ABC de Natal, a Federação de Futebol do Piauí, junto com Autos, já definiram preços de ingressos. Na geral, o torcedor vai pagar R$ 20,00. Na arquibancada, R$ 30,00. E nas cadeiras do estádio municipal Lindolfo Monteiro, R$ 50,00. Autos e ABC de Natal, marcado para o próximo domingo, jogo será às 19h30. Do Departamento de Esportes da TV Santos, trazendo mais um Boletim Esportivo, repórter Sidney Santos.